O grande objetivo é que tenhamos a produção dos próprios painéis aqui no nosso território. Mas isso só vai acontecer, eu vou ser repetitivo, se tivermos incentivos a isso. Nós precisamos compreender, como disseram os senadores Blário Maggi e Walter Pinheiro, que não há como incidir cobrança de impostos sobre atividades que estão para existir agora. É preciso, portanto, se dar um incentivo, porque senão eles não se encorajarão e preferirão investir em outras fontes de energia. Então eu achei que a aprovação foi um marco para a nossa comissão, a despeito de que a decisão terminativa caber à comissão de assuntos econômicos.